Eu gostei demais, uma maravilha que eles fizeram aqui e ajudaram muitas pessoas aqui neste bairro, que estavam precisando de muitos anos, graças a Deus, para o dia do bem, para dar uma vida melhor para os moradores aqui neste bairro. Eu agradeço muito por ele, porque ele seja um governador muito feliz nessa batalha, que ele vai trabalhar mais pelo nosso Maranhão.